Oi gente, então, hoje eu vou mostrar meu furby pra vocês Na verdade é minha furby, porque é menina Eu ganhei ela no Natal do ano passado Ganhei ela em 2013 E tá aqui Ela é boom Ela é colorida, o nome dela é pipoca por causa da cor dela Aí eu achei que parecia pipoca e dei o nome de pipoca Ela tá sem pilha, né, porque Eu tava com pilha nela, só que furby gasta um pouco Não, furby gasta muita pilha Porque eles ficam ligados e ligados e ligados E aí gasta pilha Pra você fazer dormir, você tem que tampar os aninhos dele, que ajuda Precisa dar comidinha Bom, todo mundo já deve conhecer furby, né Então, a pele dele é macia, sim É toda cheia de listrinhas Ele é cinza As orelhas, os olhos e a pata E essa parte do rabo são verdes, meio que água Azul, não sei O cabelinho, o rabinho E as pálpebras, ó São amarelas O biquinho, como de todos os furbs É laranja Gente, é super legal ter um furby pra você cuidar e fazer um monte de coisa Minha irmã também tem um furby Se chama Lulu E ela se chama Pipoquinha Agora meu pai veio comprar pilha pra pôr ela Pra pôr nela Quem quiser que eu faça o vídeo com furby, alguma coisa É só vocês pedirem nos comentários Que eu faço Então, tá bom Eu vou dedicar esse vídeo pra Mari Place E pra Tinista Bilô Que me pediram pra Se eu tivesse furby fazer Então eu dedico pra vocês Um beijo pra todo mundo E espero vocês em meu próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho